E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Um programa que traz a reflexão e o estudo da doutrina, baseados nos livros do Espírito André Luiz. A apresentação, Deusa Nogueira e Perenice Lima. Nós estamos nesse capítulo 3, em que, na verdade, o Neves está confidenciando a André Luiz a gama de sentimentos que ele teve ao ver a filha traída. E aí, ele fala que ele gostaria, naquele momento era a hora, dele colocar em prática tudo que ele havia aprendido, os conselhos que ele havia dado aos outros. Mas ele diz, mas não pude. Tomado de uma cólera irresistível, avancei com a fera desacorrentada e, refletidamente, esmorrei-lhe a face. Olha só que interessante. Então, o Espírito desencarnado, esmurrando a face do encarnado. Ele deixou-se cair nos ombros da companheira, acusando, agoniado e indisposição, como se estivesse sob o impacto de súbita elitopinia. Então, essa elitopinia, né, é como se fosse um desmaio. E aí, para ele, era um desmaio causado por quê, né? Não sei, bebi muito, comi alguma coisa demais. A gente coloca uma causa física. Mas, na verdade, ele foi esmurrado pelo Neves, né? Que não conseguiu conter a sua indignação. Dispunha-se, em seguida, a torcer-lhe o corpo em meus braços fortes, né? Entretanto, e aí a gente começa a ver, né? Entretanto, não consegui. Uma senhora desencarnada, nobre, né? Uma senhora desencarnada, bem nobre, que ele percebeu que, através de um pequeno distintivo luminoso, que lhe brilhava palidamente no peito, qual joia rara a emitir discreta irradiação, chegou. Afagou-me de leve a cabeça e convidou-me à serenidade. Envergonhado, olhei a constrangido. A dama inesperada não me censurou nem fez qualquer alusão ao meu gesto infeliz. Ao contrário, falou-me com bondade quanto à filha doente. Demonstrava conhecer Beatriz tanto quanto eu mesmo. E acabou convidando-me a sair do recinto para acompanhá-la até o quarto da enferma. Atendi-se em relutância e porque a gentil interventora no trajeto somente se reportasse aos méritos da compreensão e da tolerância, sem qualquer referência aos desvarios da casa que vinham de deixar, procurei reprimir-me para pensar exclusivamente no socorro à filha A mensageira anônima recolocou-me no lar, despedindo-se delicada. E depois disso não mais a vi, pelo que ainda agora me lembro dela, positivamente intrigada. E a gente vê a chegada dessa companheira foi um socorro ao Neves. Ele já havia esmurrado a criatura, a criatura desmaiou, o gênero desmaiou. E a vontade dele era torcer aquela criatura. Então, observa só o estrago. Além do desmaio que ocorreu, aconteceria mais alguma outra coisa. Mas o socorro sempre chega, até porque Neves é um trabalhador. E aí a companheira veio colocá-lo no foco. Que foco era? Qual era o objetivo dele ter saído do Ministério do Auxílio para ir para a casa da Beatriz? Era ajudar a filha. Então, aquele assunto da traição do marido, embora estivesse assim, fizesse parte do pacote, vamos dizer assim, da vida da filha, Mas, mas, não era o foco. O principal era ajudar a filha. Então, ela desloca a atenção de Neves em relação ao mal que ele poderia fazer para recolocá-lo na posição de pai, que vem ajudar a uma filha. E aí, ele não a viu mais, mas ele percebe que alguém é superior pela forma de chegar, pelo silêncio, por falar o que deve, e pelo distintivo luminoso, é como se fosse um broche que ela trazia no peito. E aí, o Neves olha para André e fala assim, Você, André, nunca se viu defrontado por acontecimentos assim desagradáveis? Aí, o André recorda emocionadamente, né, as primeiras impressões que haviam transtornado a sensibilidade dele após a desencarnação. Ele pensou na memória, ele reconstituiu na memória, as telas que surpreenderam, desanimado, excitado, deslacerado, vencido. As transformações domésticas, as dificuldades familiares, os impositivos da luta humana e as sugestões da natureza física me haviam alterado. A esposa e os filhos na terra, quando reconheceram, sem a minha presença direta, retornaram ao coração. Então, ele se sentiu mais estreitamente ligado ao Neves, porque André também sofreu, e todo mundo sabe, está no filme, está no texto, aquela complicação no nosso lar, né? No último capítulo, no penúltimo, que ele volta à casa para ver a Zélia, achando que a Zélia estava sofrida, esperando ele, né? E aí, chega lá, encontra quem? O Ernesto, que era o segundo marido do segundo casamento, né? E André sofreu. André ficou em dúvida quanto ao que fazer, né? E aí, André fala para o Neves assim, Sim, meu amigo, atravessada a grande barreira, os meus problemas, a princípio, foram enormes. Entretanto, não foi possível que o André se desabafasse. Cavaleiro maduro e simpático penetrou o ambiente compreensivelmente sem percebermos. Neves, então, contrafeito, indicou explicando, É, né, Mésio, meu genro. O residente chegado, olhou muito atenciosamente, vamos olhar, que eles estão numa saleta, né? Aí chegou o Neves, se olhou bem no espelho, né? Repassou o lenço sobre a testa soarenta, e quando reajustrou a gravata bem posta, escutou o prolongado suspiro. Lançou-se rapidamente para o quarto anexo, e André Luiz seguiu, né, André com o Neves. Marina veio recebê-lo com um amável sorriso, conduzindo a cabeceira da senhora, que passou a olhá-lo entre confortada e abatida. Dona Beatriz estendeu a mão descarnada para o marido que o marido beijou. Trocando com ela internecido olhar, acomodou-se o Neves, rente aos travesseiros, a interessar-lhe perguntas carinhosas, ao mesmo tempo que alisava a sua cabeleira, né, que estava despenteada, o cabelo, a sua cabeça. A doente falou umas palavras breves, né, querendo agradar o marido e ajuntou, Nemésio, você me perdoará se volto ao caso de Olímpia. A pobre criatura perdeu a casa quase que totalmente. É necessário que você lhe garanta abrigo seguro. Penso nela com os filhos ao desamparo. Tire-me dessa aflição. Nemésio, então, mostrou uma profunda emotividade e respondeu Cortês. Beatriz, não há dúvida alguma. Já enviei um amigo, construtor experiente, ao local. Não se preocupe. Tudo faremos sem qualquer sacrifício. Questão de tempo. Aí, a dona Beatriz fala assim, Ah, receio partir de uma hora para a outra. Aí, o Nemésio fala, Partir para onde? E aí, ele faz um carinho, né, na fronte dela, tudo isso, coloca um sorriso e fala assim, Enquanto você estiver em tratamento, Beatriz, Nossas viagens estão suspensas. Não é hora de São Lourenço. E aí, a Beatriz fala, Minha estação curativa será outra. Aí, ele fala, Beatriz, não me fale pessimismo. Hora, ora, onde é a primavera de nossa casa? Você anda esquecida de que nos ensinou a colocar alegria em tudo? Larga os ares sombrios, Beatriz. Ainda onde? Ouvi nosso médico. Você entrará em covalescença já, já. Amanhã, tomarei providência definitiva para que o barraco seja levantado. Você estará restabelecido em breve e ambos iremos ao primeiro café na casa da nossa Olímpia. Dona Beatriz, onde o carinho dele pareceu reanimar-se. Entreabriu-se-lhe a boca no largo sorriso que se me pareceu, André Luiz, uma flor de esperança num cacto de sofrimento. Aqueles olhos imensamente lúcidos derramaram duas lágrimas de felicidade que o esposo enxugou com gracioso gesto. Na face amarelada, lampejaram raios de confiança. Você veja que, dentro desse diálogo todo, ela também já estava pressentindo o desencarno ideal. Está, é verdade. Ela já estava sendo treinada para a sua própria morte, a sua própria passagem. Isso é uma coisa muito importante, a gente pensar sobre esse momento. a gente precisa... Nós já, aqui nesse programa, todos esses livros, nós já falamos tanto sobre um livro do Divaldo, um texto chamado Treinamento para a Morte, do Manoel Filomeni de Miranda, porque a gente precisa, a gente precisa entender a morte. Olha, espírita que fala para a neta ou para a filhinha que o vovô virou estrelinha, que a mamãe virou estrelinha, isso é maldade. Isso é maldade, porque isso cria uma fantasia que não é verdade, porque não virou mesmo estrelinha. Mas, gente, se a gente falar que voltou para o mundo original, o mundo espiritual, para dar prosseguimento à vida da imortalidade da alma, isso vai fazer um sentido e vai ajudar essa criança, quando crescer, a entender também esse processo da morte. Você veja que, quando a Beatriz fala receio partir de uma hora para outra, ela já está aqui não sendo pessimista, mas ela já está entendendo. Está antevendo, exatamente. Agora, tudo isso por conta do bendito, do maravilhoso processo da doença. Exato. A gente tem que olhar esse processo de uma maneira, assim, maravilhosa. Fala a frase, Simonetti, que eu adoro, que você fala bonitinho. Ah, é. Olha só, problema de doença, né? Essa doença prolongada é tratamento de beleza para o espírito. Pois é, essa frase é belíssima e verdadeira, né? Porque, meus amigos, a doença faz a gente parar e pensar, faz a gente repensar valores, né? Faz a gente, muitas vezes, reprogramar uma própria reencarnação ali. Então, ela ficou muito renovada, né? Com o trabalho, com o carinho do amigo. É nesse momento que a visita ao enfermo, o cuidado com o enfermo, a palavra de bom ânimo, é um remédio maior até do que o remédio que é dado pela farmácia humana, não é? Isso anima a criatura, né? É isso aí. E, às vezes, algumas pessoas estão adoentadas e tal e pedem para eu falar, Belê, fala aí alguma coisa sobre a morte. E, muitas vezes, eu percebo que até espírito tem receio de falar. Esse é que é o momento de falar, principalmente se a pessoa pedir. Que a gente vai falar sobre a imortalidade, né? Exatamente. A gente vai falar sobre a Belê. Então, isso vai levantar o ânimo da criatura. Exatamente. E você criar as possibilidades daquela pessoa, né? Porque, quanto mais se apropriar desse conhecimento, melhor. Exato. E aí, né? Ela fica muito renovada, tudo isso, né? E aí, ela solicita à Marina, que é a enfermeira, uma xícara de leite. A enfermeira atendeu como ouvida. Enquanto a doente bebia, né? O líquido, gole a gole, refletindo a bondade daquele homem que a palavra do companheiro me apresentara noutras cores. O pensamento de Nemésio revelara-se-nos até ali claro e puro. Trazia a dona Beatriz no cérebro, nos olhos, nos ouvidos, no coração. Dispensava-lhe a compreensão de um amigo a ternura de um pai. Neves endereçava-me em estranho olhar qual se estivesse, tanto quanto eu, defrontado por um assombro incrível. Você veja, né, que ninguém é de todo mal. Não. E essa postura dele foi belíssima, pode confundir dois espíritos, né? Alguns momentos passaram rápidos. Quando a enferma devolveu a xícara, outro quadro se nos desdobrou a visão. Nemésio levantara-se rente ao leito, porque até aquele momento ele estava pertinho, né, da esposa, né? E por trás da cabeceira alta, né, estendeu a Marina, que se mantinha do lado oposto, a mão grossa e peluda, a que ela entregou a mão direita dela também, alva e leve. O marido passou, então, a falar brandas palavras para a esposa, satisfeita, afagando simultaneamente os róseos dedos da jovem, que pouco a pouco se desinibia através do olhar brejeiro. olha como é que mudou o clima de uma hora para a outra, né? E o que a gente vê aí, né? Só tinham três pessoas encarnadas dentro de um quarto, mais uma plateia de espíritos muito grande. Lembra que o maior sofrimento do pai dela, da Beatriz, que está acompanhando aí, é a revolta. Isso. Se ele olhar para esse quadro e ele ficar com pena, com pena no sentido tipo assim, meu Deus do céu, não, coitada, coitado do meu genro, que oportunidade maravilhosa ele está desperdiçando. Que pena, sabe? Pena nesse sentido, sabe? De você lamentar por ele. Que quando você lamenta, quando você entende que ele está perdendo, Isso vira oração, né? Isso vira oração. E essa oração, ela vai trazer uma resposta de paz, não é? E esta compreensão liberta a gente da revolta. Exato, exato. Eu tenho uma amiga que uma vez ela me ligou para me falar de um conflito familiar muito, mas muito grande mesmo entre ela e a cunhada dela e os pais, mas era um conflito assim que deu até polícia, sabe? Um negócio assim grandioso. E eu conhecia todo mundo e até por questões da própria vida, chegou um momento, nós estávamos sempre muito frequentes, porque eu frequentava um ambiente, né? Quando a gente se muda e conhece outras pessoas, a tendência é a vida muda mesmo, né? Você, hoje em dia, de repente, se você se lembrar de 30 anos atrás, quem eram as pessoas que faziam parte do seu grupo de amizade, de repente, hoje são outras. E naquele momento, a gente achava que seríamos inseparáveis. É, a gente tem isso. Então, acontece. Às vezes, você muda de bairro, muda de emprego, muda de parceiro e as coisas vão... Elas mudam. Elas mudam. Elas mudam. Elas mudam. 30 anos depois. E eu conhecia todo mundo. Na época, todo mundo era jovem, namorava, né? E ela foi me contar as coisas. E não era aquela me contando, eu fiquei assim, muito compadecida de uma das pessoas do caso. Eu falei, meu Deus do céu, como está doente, coitada. Quando eu falei isso, coitada? Coitada de mim! É, a pessoa, o ponto de vista é diferente. Eu falei, mas olha, olha, você está lúcida, porque você está enxergando todo esse problema e que bom que você seria incapaz de fazer o que a menina está fazendo. Então, olha que a tua posição é uma outra. Ela falou assim, eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Eu falei, veja, sabe que você consegue estar lúcida, percebendo todas as jogadas, sabe? Todos os conflitos. Agora, olha que legal, não é você que está promovendo tudo isso. Olha que espetáculo, espetáculo. Então, se você ficar se revoltando, aí sim, você vai descendo o seu nível, porque a revolta, da revolta para a vingança é um piscar de olhos. É muito rápido, é muito rápido, exatamente. E aí, a gente se iguala. Porque a revolta, muitas vezes, ela justifica a fringança. Aí, a gente se iguala e aí ficamos exatamente na mesma vibração. Olha, para a gente entender isso, é materializando o conceito da pessoa que fala assim, eu odeio as touradas. Eu acho uma perversão o toureiro fazer aquilo com o touro. Mas, eu fico torcendo para que o touro pegue o toureiro. quando a gente pensa isso, quando a gente se lamenta pela ignorância de ter isto ainda hoje, uma pessoa causar tanta dor para um animal, na hora que eu lamento existir isso, eu estou numa posição. Na hora que eu digo, ah, mas olha, eu torço, eu fico feliz quando o touro se revolta e dá uma chifrada no toureiro e faz qualquer coisa lá com ele. A vibração é a mesma, a gente só mudou de time. Tem gente que é de time do toureiro e tem gente que é do time do touro. Mas, a essência da crueldade é exatamente a mesma, só muda o time. Então, quando a gente se revolta, na verdade, a gente, para a vingança é um piscar de olhos, aí é só questão de time. Mas, a essência da imoralidade, a essência do comprometimento espiritual é exatamente a mesma. Então, aí, olha, é farelo misturado em saco ou você já não sabe mais o que estava no chão, o que estava em cima da mesa. Isso, exatamente. E aí, né, aí naquele momento, então, né, que a menina se desinibe e começa com a situação, quer dizer, ele fala palavras que a dona Beatriz pensa que é para ela, de carinho, mas, na verdade, ele está passando a mão na mão da outra, né, e a outra começa a consentir a entender aquilo. E aí, o André Luiz fala, né, contemplei Nemésio admirado, alteravam-se-me agora os pensamentos que me pareceram, então, incompatíveis com a emissão, com a sensação da respeitabilidade que ele me inspirara. Voltei-me instintivamente para Neves e ele, indicando-me as duas mãos que se acariciavam uma à outra, exclamou para mim, este homem é um enigma. E essa frase aqui, Verenice, eu acho muito interessante, porque, na verdade, o Neves falou que aquele homem é um enigma, né, mas todos nós somos enigmas, né, porque todos nós, nas nossas incoerências, quando você fala do toureiro, né, da tourada, é uma situação que tem, que eu posso botar em vários campos da minha vida, né, tem hora que eu ajudo, tem hora que eu desajudo, né, tem hora que eu aprovo, tem hora que eu desaprovo, então, a gente, essa instabilidade do bem é que é a causa da nossa dor de espírito imperfeito, né. É, e ele é um enigma mesmo, porque nós, encaminhados, nós somos assim. Ora, às vezes, nós agimos de lados opostos na mesma situação. Isso. É só ver quem é que está envolvido no jogo. Exato. Às vezes a gente tem uma opinião, até uma pessoa muito querida nossa está envolvida naquilo. aí a gente começa a justificar, entendeu? Mas, né, não é bem assim, né, e a gente vai, é, é, tendo escapatórias, né, para justificar aquela exceção do que era uma regra para mim, né, porque, gente, a gente vive distanciado da lei, a gente vive mesmo, e essa é a causa da dor, o bom espírito, que já entendeu que só através da lei de Deus ele é feliz e ele fala assim, ah, então eu vou ser feliz, né, ele opta pelo bem, porque a questão é, não é o ser bonzinho, né, ser bonzinho é fácil, porque ser bonzinho, ele está no nível de conveniência e quase sempre das questões materiais. Agora, ser bom é optar pela lei de Deus, que é, muitas vezes, um exercício de solidão, né, de dificuldade. E é o remédio. Exato. É o remédio. Quem quer é se tornar nesse processo de evolução já espírito numa caminhada segura, é só ir buscar essas leis, né, pelo bem, sempre, sempre, que fique pra nós essa reflexão. Muita paz. Muita paz, amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro o que é que é que é que é que é a que é muito maior,